Salve salve gente! Interrompemos sua gameplay com o jornal Playstation. Eu sou o Rakim e hoje vamos acompanhar a cobertura de Marvel Spider-Man, remasterizado para PC. Este que é um dos lançamentos mais aguardados pela comunidade gamer, já está disponível e abalando corações por toda a comunidade. Com a gente está Wayne, do canal Geek Mix, nosso repórter de campo que tem todos os detalhes das funcionalidades e características do clássico jogo do amigo da vizinhança. É com você Wayne! Consegue nos ouvir bem? A situação está tudo sob controle? Olá Rakim! Sim, eu consigo te ouvir perfeitamente. Isso graças ao headset sem fio Pulse 3D, que além de dar um show de desempenho no Playstation 5, é compatível com o uso nos PCs. Com ele, a experiência de jogar é levada ao extremo, com áudios 3D, dois microfones integrados e controles fáceis de usar. Assim como o Spider-Man, nenhum barulho vai acontecer em toda Nova York sem que você escute perfeitamente. Opa, espera um pouquinho gente. Eu acabei de receber uma informação aqui direto no meu ponto, que o nosso herói está no seu primeiro combate. Em Marvel's Spider-Man Remasterizado, os mundos de Peter Parker e Spider-Man colidem em uma história original refleta de ação. Você vai combater grandes crimes e vilões icônicos na Nova York da Marvel, usando sua teia para balançar pela vizinhança de forma épica. Em Marvel's Spider-Man Remasterizado para PC, você pode experienciar gráficos otimizados, frame rates liberados e suporte em monitores ultra-wide. Aproveite ao máximo a resposta tátil e imersiva e efeitos de gatilho adaptáveis, usando controles sem fio do Allsense. Tenha uma aventura única por Nova York. Nossa, é impressionante a qualidade gráfica dessas imagens né gente. E o pessoal aí de casa vai poder conferir a nossa matéria especial para ver de pertinho todos os detalhes desse jogo espetacular. Eu sou o repórter Wayne, do canal Geek Mix, é com você Rakim. Valeu Wayne. É gente, o que tudo indica, Marvel's Spider-Man Remasterizado para PC está incrível. Como o nosso repórter disse, nossa redação está preparando uma matéria especial com mais detalhes da gameplay do jogo. Fiquem ligados na nossa próxima edição. Tchau. 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 Tchau.